E aí pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Gleiton Freire, lembra? Pois é, tô fazendo esse vídeo aqui pra mostrar essa encomenda que chegou aqui do Aliexpress, de uma compra que eu fiz no dia mais ou menos, no dia 11 de novembro, eu acho que foi no período da Black Friday, né? Foi dia 11, dia 12, por aí, eu fiz essa encomenda e hoje como são 6 de dezembro, 11 com 16, tem mais de 20 dias, então, não foi pelo remessa conforme, porque essa compra aqui passou dos 50 dólares, aliás, passou dos 50 dólares e não foi taxado, hein? Foi mais ou menos 200 dólares, 280 dólares, 285, não lembro, mas passou dos 280 dólares, recebi hoje, não fui taxado, eu vou estar mostrando aí o código de rastreamento, o trajeto que ela fez. Demorou um pouco, lógico, né? Mas não fui taxado. Bora lá, vou abrir aqui, vamos ver o que é. Eu sei o que é, mas vamos ver o que é que tem aqui dentro. É coisa boa. Veio numa caixinha, a caixinha veio bastante danificada, né? Mas só que o pacotinho tá aqui, ó. Tá colado. Ah, não tá preso aqui. Pronto, caixinha, vai embora. Tem que me abaixar porque ficou fora de plano a câmera. Então, foi uma GoStream, GoStream Deck da OC, OC, é, bom, tá aqui, chegou pra mim, e vamos fazer só o review que chama, né, o Unbox, né, o Unbox dela aqui. Vamos abrir. E lembrando, eu comprei, mais ou menos, no período da Black Friday, né? Como é um produto acima de 50 dólares, é, e a loja não tava dentro do Remessa conforme a loja, essa loja que eu fiz a compra, inclusive, vou deixar o link na descrição, pra quem quiser. Porque, afinal de contas, a loja enviou, então, é sinal que é uma loja bastante. Vai, som alto. Bastante confiável, né? Então, tá aqui, vamos ver como é que abre ela aqui. Deixa eu ver se é assim. É assim mesmo, ó. Beleza. Uma caixa boa, 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 boa. Olha só o que é que tem. Eu não vou usar duas camas, vou usar só uma camas mesmo, vou só mostrar de longe assim mesmo. Tá aqui, vem aqui uma etiquetazinha. Acho que veio segurando aqui os dois botões aqui, né? Tá aqui, vamos tirá-la. Bom, vamos deixar aqui, e aí veio o que? Veio um hello, veio aqui o... Cardápio, eu não ia dizer cardápio, mas veio o catálogozinho. Catálogo não, o manualzinho de instrução. Veio uma caixinha aqui, sem identificação nenhuma, eu acredito que pode ser que seja a fonte. É o adaptador. E a fonte... E a fonte... É, veio só isso mesmo. Pronto. Vindo pra cá... Isso aqui parece um EVAzinho, é um EVA. Pronto, e aqui está... A nossa queridinha. Pronto, é isso aqui. Vou mostrar só isso aqui. Tá, a porta está fechada, o calor medonho, o barulho na rua. Aqui é uma OC da... G Stream Deck. G Stream Deck, pronto. Então ela tem aqui um, dois, três, quatro, academy de entrada, um preview, um PGM. Alt 1, alt 2, né? Tem blá, 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 blá. Não sei fazer muito essas coisas não, mas está aqui. Chegou a G Stream Deck. Da OC. Tá certo? Depois eu vou testar. E a gente vai ver como é que fica. Eu fiz só aqui pra gravar o registro, né? A vantagem foi que ela me custou... Um pouco mais de mil e... Duzentos e poucos dólares. Né? E não foi taxado, né? Que bom. Então, obrigado aí pra você. Eu vou deixar o link na descrição e até mais. Não vou pedir like não. Se quiser dar like, like. Foi. Tchau, 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 tchau.